Olá, bem-vindo ao David TV. Para ler o resumo basta acessar a descrição logo abaixo deste vídeo. Aproveite e inscreva-se em nosso canal para receber resumos exclusivos e saber tudo o que vai acontecer na sua novela preferida. Ah, e mais uma coisa, agora nós temos um site feito para você que é uma novela. Basta acessar www.davidtv.com.br barra novelas. Também coloquei na descrição do vídeo, basta clicar no link e você vai ser levado para o site. Nossa, muito obrigado por ter assistido até o final e até a próxima! Tchau!